Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. A proposta de lei que aqui discutimos hoje pretende garantir o normal funcionamento da Administração Pública, mas mais do que isso, pretende garantir o cumprimento de compromissos assumidos pelo Estado português enquanto se encontrarem em vigor o regime transitório de execução orçamental. Com esta proposta ficam fora do regime do O10, designadamente, as despesas referentes a prestações sociais, a direitos dos trabalhadores e outros compromissos assumidos em que o perfil de pagamento não é compatível com o regime do O10. Justamente por isto pergunto-lhe, Sra. Secretário de Estado, o significado concreto desta alteração cirúrgica à lei de enquadramento orçamental para os portugueses. No essencial, destacamos a finalidade desta proposta de garantir, entre outros compromissos, o cumprimento atempado do pagamento de subsídio de férias. Como já aqui teve a oportunidade de dizer que a prudência deve ser a principal característica do Governante, saudámo-lo por aplicar a prudência ao serviço do país e das pessoas. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.